O Bitcoin rompeu esse triângulo aqui para cima que eu mostrei no último vídeo, eu estava muito bullish com o Bitcoin, agora estou extremamente bullish pessoal, porque o Bitcoin aqui está farmando aqui nesse cenário do e-coffee, basicamente essa região aqui agora que estou esperando o Bitcoin, tem uma consolidação aqui um pouquinho acima dessa região desse rompimento e a gente vai ver aqui para onde vai o Bitcoin. A gente vai dar uma olhadinha também aqui no Ethereum rapidamente, também falar a dominância do Bitcoin, porque tem aqui as altcoins, vão começar provavelmente a sofrer aqui essa dominância do Bitcoin, tomar aqui força. E pessoal, o meu último vídeo aqui teve aqui, vamos dar uma olhadinha, 927 likes, deixa seu like aqui por favor, vai me ajudar muito a me motivar a fazer mais conteúdos aqui, me deixa muito feliz mesmo, já olha aqui os likes, opa, o pessoal está gostando, vou fazer mais um vídeo. E também bote esses comentários aqui para quem, fazer algumas perguntas que eu estou respondendo à medida possível aqui, tá bom? Então vamos lá para o vídeo de hoje. Bom pessoal, vamos lá então, bom, ontem eu postei aqui no grupo do Telegram, eu postei aqui então no grupo, para quem não está participando, participe aí também, vou deixar os links aqui na descrição do vídeo, também no comentário fixado. Então eu coloquei nos alertas do Telegram sobre esse triângulo aqui, tá? Fiquem de olho no Bitcoin, que estava prestes a romper aqui o triângulo, eu postei ontem no grupo, tá? Então eu estava acompanhando isso aqui, só que assim pessoal, fui dormir ontem, não consegui, já estava super tarde para mim aqui e o Bitcoin rompeu e eu perdi de entrar. Então acordei hoje um pouco chateado desse rompimento aqui, eu queria poder entrar na confirmação, porque aqui se a gente ver no gráfico de uma hora aqui pessoal, olha só, interessante. Aqui, até no gráfico de 15 minutos a gente pode ver, essa linha aqui que eu estava acompanhando, amarela, o Bitcoin rompeu e ele fez exatamente o que eu gosto aqui, vou botar o gráfico de 15 minutos para a gente ver melhor aqui, ele foi lá na linha, ele rompeu na linha, confirmou e voltou a subir. Provavelmente eu trefei uma entrada aqui assim nessa região, tá? Só que eu perdi pessoal, porque eu fui dormir, né? Infelizmente acontece. Mas enfim, vamos olhar aqui então agora o gráfico do Bitcoin para ver o que está acontecendo, pessoal, o que a gente pode esperar do Bitcoin aqui agora no curto prazo, tá? Então, de acordo com o cenário do e-coffee que eu mostrei aqui nos vídeos, né? O Bitcoin fazendo o rompimento dessa região aqui, dessa linha aqui, tá? A gente poderia ver aqui, de acordo com o cenário, essa fase aqui de consolidação aqui no gráfico, tá? Vamos ver se eu consigo dar um zoom aqui melhor, vou abrir essa imagem aqui, vamos ver se consigo ver aqui um pouco mais fácil para vocês. Tá aqui até no trading view, inclusive, essa imagem, né? Então, basicamente, vou puxar outra imagem, tá difícil de carregar aqui, né? Depois dessa, aqui ó, aqui no trading view, dá para ver direitinho. Então, depois de uma fase de rompimento, rompendo essa linha aqui, a gente pode ver que vai ter uma fase de acumulação pequena, tá? Depois para entrar na fase E, que é romper aqui, continuar subindo. E aqui no gráfico, para mim, isso vai acontecer, vai esse momento que depois dessa fase de acumulação aqui, a gente vai ver o Bitcoin buscar essa máxima histórica na região de 158 mil e... 58 mil, alguma coisa aqui, né? 58 mil e 400, mais ou menos, tá? Então, o que eu espero do Bitcoin aqui agora é fazer uma região aqui, dar uma pequena acumuladinha aqui rapidamente, tá? Para o pessoal ficar um pouco perdido, para não saber o que vai acontecer. Mas, para mim, para eu fazer uma entrada, pessoal, o que eu estou olhando aqui no gráfico agora, tá? Para poder fazer uma entrada. Eu vou puxar aqui uma retração, tá? De Fibonacci, né? Basicamente, eu vou fazer isso aqui. Fazer uma retração e, para mim, aqui, fazer uma entrada, pessoal. Para eu entrar aqui rapidamente, uma entrada mais conservadora. É se o Bitcoin chegar aqui, pelo menos, aqui, a gente pode fazer uma entrada aqui na região do 0,38, tá? Ou a gente pode fazer uma entrada aqui no 0,5, tá bom? Aqui no 2,36 eu acho bem arriscado, tá? Porque aqui, pessoal, a gente tem aqui também, ó, essa linha que eu desenhei aqui, se a gente puxar o gráfico de uma hora, a gente pode ver que nessa linha, essa linha branca aqui, a gente tem também uma região, né? Que vai ter aqui um possível aqui, nessa região, na verdade. Aqui a gente tem também suporte e resistência. Então, pode ser que a gente possa buscar essa linha branca, cara. Então, para mim, seria mais conservador aqui buscar fazer uma entrada na região aqui do 0,386, tá? Aqui que eu estou olhando e estou pensando em fazer uma entrada aqui agora, tá? Mas o Bitcoin pode buscar até aqui o 0,5, tá, pessoal? O 0,5 ele é possível buscar. O ideal é, inclusive, entrar numa retração aqui de 0,5, tá? Então, obviamente, eu considerei que isso aqui é uma pernada única, tá? Então, depende de como você vai ver o gráfico aí. Então, para mim, uma entrada de 0,5 seria ideal, né? Mas o 0,382 aqui também é interessante, beleza? Então, pessoal, eu comentei dos alvos no próximo, no último vídeo, tá? Para mim, o alvo que o Bitcoin vai buscar é os 70 mil dólares, tá? Mas isso não vai ser o primeiro alvo, obviamente, tá? Vai ter vários alvos aqui. Então, eu coloquei, inclusive, aqui nesse gráfico, várias dessas linhas brancas aqui que são regiões de suporte e resistência, tá? Para você acompanhar. Então, a gente vai ter aqui, provavelmente, um suporte aqui, desculpa, uma resistência nessa região dos 54.937. Aqui vai ter uma outra resistência aqui nos 56.600. E aqui nos 58 mil e no topo aqui, provavelmente. Então, todas essas regiões aqui vai ter, com certeza, uma resistência ao Bitcoin, tá? Isso que eu estou acompanhando. O que mais aqui, pessoal? Então, basicamente, para a entrada que eu vou fazer isso aí, provavelmente no 0,386, ou 0,382, de atração. Mas aqui, olhando os alvos do Bitcoin que agora está no curto prazo, vamos puxar aqui um que eu gosto de fazer também bastante, puxar aqui uma extensão, uma extensão Fibonacci. Porque a gente fez aqui uma subida, eu peguei o gráfico 4 horas, se eu começasse a te ver. A gente fez uma subida aqui do... A gente pode considerar isso como se fosse uma pernada, tá, pessoal? Então, a gente pode botar aqui essa extensão para ver qual seria o alvo do Bitcoin aqui agora, tá? Nessa primeira subida aqui, tá? Então, eu vou puxar aqui uma extensão desse fundo aqui até esse topo e essa atraçãozinha aqui, ó. Então, a gente pode ver aqui o seguinte. Aqui nessa região dos 0,386, de extensão, a gente teve aqui uma resistência, tá? Eu estou imaginando o Bitcoin buscar aqui, pessoal, ó. Para mim, o alvo mesmo, o primeiro alvo do Bitcoin aqui é buscar essa região dos 0,55 aqui, mais ou menos, tá? 0,559, 0,56. Aqui ele pode ter uma... ter um probleminha aqui também, porque a gente tem também uma região de muita confluência aqui, tá? Mas, para mim, aqui o alvo mesmo vai ser buscar essa região aqui dos 0,584, mais ou menos, que seria na 1,2 aqui, tá, da extensão, tá bom? Mas essas linhas de extensões aqui vão ter também, para a gente vai ter algum outro tipo de resistência para o Bitcoin. Então, isso eu vou acompanhar aqui agora, tá? Pessoal, agora a questão é só entrar, na verdade, tá? Para mim, eu estou extremamente bullet com o Bitcoin. É dar entrada. Um outro ponto importante também aqui, ó, Por que o alvo de 0,58 mil é interessante de ver também? Aqui no Bitcoin, a gente formou, né, aqui no gráfico, eu comentei também em um vídeo, essa formação desse ombro, cabeça e ombro, tá? Então, aqui a gente pode ver no gráfico do Bitcoin, deixa eu puxar o gráfico aqui do ombro, cabeça e ombro. Então, aqui a gente tem uma formação de ombro, cabeça e ombro também, ó, então você pode acompanhar, ver dessa forma, tá bom? Isso que eu estava olhando aqui também. Então, de acordo com essa formação aqui, ó, se eu consigo desenhar direitinho aqui, a gente poderia, né, o Bitcoin rompendo essa formação aqui, a gente poderia medir o alvo assim, ó. Então, o alvo seria aqui, esse alvo exatamente, que levaria o preço, tá? Rompendo aqui, ó, essa região, levaria o preço mais ou menos para a região aqui dos, ó, 60 mil dólares, tá? 61 mais ou menos, tá? Mas, obviamente, aqui, pessoal, nunca a gente trabalha com esses alvos aqui exatamente, porque para mim, 58 mil aqui, 400, vai ser, com certeza, uma batalha aqui para o Bitcoin romper, tá? Então, assim, vão acompanhar aqui, eu vou atualizar vocês ao longo do tempo, mas, para mim, o Bitcoin vai buscar, inclusive, a gente olhar aqui o gráfico no diário, ó, vou numarar dinheiro no diário aqui também. Só estou olhando para esse action, basicamente, aqui, tá, pessoal? A gente passa gráfico um pouco aqui, porque é um pouco mais fácil de ver. Aqui a gente está nesse canal aqui, tá? Então, o que eu vou acompanhar para o Bitcoin agora é buscar o fundo desse canal, nessa região aqui dos 60 a 65, tá? Então, isso que eu vou olhar aqui agora, tá? E uma coisa interessante que a gente pode ver também aqui, ó, no gráfico, onde o Bitcoin está tendo uma resistência, é essa linha aqui, ó, essa linha de tendência, tá? Vou até mudar a cor aqui para ficar claro para todo mundo, ó. Essa linha de tendência aqui, vamos botar uma cor aqui chamativa, para ficar claro de ver. Essa linha de tendência aqui vermelha é onde o Bitcoin está tendo uma certa resistência, né? Então, essa linha aqui vem lá, esse topo, ligando essa região aqui que o Bitcoin, ele tem dificuldade de romper, né? Então, aqui a gente está tendo uma resistência também, tá bom? E a outra linha importante de acompanhar é essa linha do meio do canal também, que ela vai ter uma possível resistência também, tá? Enfim, agora, eu não estou muito preocupado agora nessas linhas de resistência, na verdade, né? Suporte e resistência aqui, que eu estou olhando aqui agora, pessoal, é o momento ideal de entrar porque eu estou bullish com o Bitcoin, tá? Para mim, o Bitcoin agora vai entrar na fase E aqui dessa acumulação de COF, que eu mostrei para vocês, tá? Deixa eu pegar o gráfico de novo aqui, ó. Essa fase E, eu estou esperando o Bitcoin fazer, tá bom? Obviamente, se ele não fizer, por exemplo, uma retração e romper aqui para baixo essa região, tá? Isso aqui pode acabar virando um fake out também, mas eu não acredito nisso, tá? Eu acredito que isso aqui já está confirmado e a gente vai continuar subindo com o preço, tá bom? Então, do Bitcoin, basicamente, é isso. Só que eu vou complementar a análise que eu fiz de ontem, tá? Então, parabéns para quem entrou aí e conseguiu fazer uma entrada bacana no Bitcoin, tá bom? E, pessoal, quem não está, quem está fazendo futuros aí também, eu vou deixar a dica aqui, ó, no meu canal, tá? Eu estou deixando aqui links de corretoras, como aqui tem a Bybit e também aqui, ó, Femex, são corretoras que eu estou usando aqui que tem bônus, tá bom? Inclusive, na Femex vai ter uma competição de trade. Eu quero ver se eu organizo um time aí para daqui uma semana para a gente poder participar dessa competição junto. Mais novidades aí em breve. E deixe seu comentário também, se a análise está fazendo sentido e procure entender um pouquinho mais o que vocês estão vendo. Eu gosto muito de ter uma visão das outras pessoas que estão acompanhando o meu canal, tá bom? Sobre o Ethereum, pessoal. Ah, antes eu vou comentar sobre a dominância Bitcoin aqui porque a dominância Bitcoin aqui agora, a gente está vendo que está ainda numa tendência de baixo aqui, né? A gente está vendo que está fazendo fundos mais baixos, topos mais baixos, tá? Mas se o Bitcoin, pessoal, o que é muito importante, se o Bitcoin começar aqui, ó, e começar a buscar e romper essa máxima histórica aqui, ó, a gente vai ver o... a gente vai ver aqui as altcoins, né, começarem... Aliás, vários altcoins começaram a perder preço, né, começaram a ter venda, né, para as pessoas... porque as pessoas estão querendo botar mais dinheiro em Bitcoin, tá? Então, isso que eu vou fazer aqui agora ao longo do tempo, porque, possivelmente, o Bitcoin rompendo esse topo aqui dos 58.400, a gente vai ver um fluxo de dinheiro saindo das altcoins para o Bitcoin de novo, tá? Então, acompanha o gráfico da dominância Bitcoin. Por enquanto, aqui, está um pouco seguro para as altcoins, tá? Não está ruim. Mas eu vi algumas altcoins que eu estou segurando aqui perdendo, né, preço, né, caindo de preço. Então, tem que ficar atento aqui porque todos os traders vão fazer isso. O Bitcoin começar a fazer uma pernada alta lá, buscar os 70 mil, a gente pode ver o dinheiro saindo das altcoins e indo para o Bitcoin, beleza? Então, rapidamente, o Ethereum aqui, pessoal, vamos olhar o Ethereum. Então, o Ethereum aqui, ó, basicamente, a gente também teve esse ombro, cabecei-ombro, tá, pessoal? Isso que é um ponto que eu queria mostrar, que teve esse ombro, cabecei-ombro. E também, um ponto importante que eu esqueci de comentar no gráfico do Bitcoin, a gente fez aqui, ó, se eu botar o gráfico de 4 horas, a gente teve essa formação aqui desse 1, 2, 3 aqui de reversão, né? Então, a gente teve isso aqui acontecendo no gráfico, né? Exatamente acontecendo com o Ethereum também. Então, a gente fez isso aqui, ó, 1, 2, né, e fez isso aqui, ó, tá? Então, basicamente, isso aqui é um padrão, né, de reversão aqui de tendência. Então, a gente está aqui rompendo essa região aqui, pessoal. Isso aqui, bem, para mim, é extremamente bullish. Exatamente o que foi acontecendo com o Ethereum aqui agora. O Ethereum, a gente teve esse padrão de reversão aqui, né? Então, vou colocar de novo o que você vê aqui. Então, a gente fez aqui esse 1, 2, e rompeu aqui essa região, né? Então, isso aconteceu aqui, para mim, no Ethereum também. Tá? E no Ethereum também a gente teve esse ombro, cabeça e ombro, tá? Esse ombro, cabeça e ombro também formado, bem parecido. Então, a formação do gráfico é bem parecida com a formação do gráfico do Bitcoin, tá? E o que eu estou agora cuidando aqui para o Ethereum é também nessa extensão aqui de Fibonacci que eu vou fazer para vocês aqui, ó. Então, essa extensão aqui que eu estou olhando para o Ethereum, tá? Basicamente aqui. O Ethereum buscar essa região aqui, pessoal. Deixa eu ver se está certinho aqui no gráfico. Deixa eu ver se eu puxei certo aqui só um momentinho. Mais ou menos seria essa extensão aqui. Deixa eu fazer aqui rapidamente. Puxar aqui de novo. Então, desse fundo aqui até esse topo, tá? Até essa atração aqui, ó. Então, seria mais ou menos aqui. Bom, 1% ele já pegou, mais essa região aqui do 1.272 aqui, ó. Aqui que eu estou olhando que seria um alvo interessante para o Ethereum, tá? Então, a região dos 1.900 dólares aqui é o meu alvo para o Ethereum aqui agora no curto prazo, tá? Obviamente, essa região amarela aqui é a região do... A gente tem muita... É... Muita volume aqui do VPVR, tá? Então, vai ter muita... Uma região com muita resistência aqui, né? Para o Ethereum. Mas aqui eu espero ele buscar a região dos 1.900 aqui bem rápido, tá bom? Então, o que falei para o Bitcoin também vale para o Ethereum. Beleza? Então, pessoal, basicamente a análise de hoje foi essa aí, tá? Agradeço a todo mundo que está fazendo parte do canal. Participe aí também dos grupos. Vou deixar o link aqui abaixo, tá? Dos dois grupos, Telegram e Discord. E a gente vai se falando aí que eu quero ver se faça uma live ainda essa semana. Eu estou super ocupado aqui, mas fazendo o possível, pessoal, para poder atualizar vocês. Mas vamos fazer essa live e conversar um pouquinho mais, tá bom? Então, é isso. Um abraço para todo mundo aí. Tchau! Tchau! E aí E aí E aí E aí E aí